A definição do futuro estatuto do Kosovo é uma questão complexa. Belgrado rejeita conceder a independência à sua província. Já os albano-kosovares, que representam 90% da população, pretendem a emancipação definitiva em relação à Sérvia. Vladimir Tchichov, embaixador russo para as Nações Unidas, é a favor da posição sérvia. Já o búlgaro Stefan Tafrov, antigo representante diplomático na ONU, é um firme defensor da independência do Kosovo. Apesar de diferentes pontos de vista, uma coisa estão de acordo. A situação daquele território tem que mudar. Definitivamente o status quo não é uma solução. Por isso o Kosovo necessita de uma solução, a Sérvia precisa de uma solução, a Europa precisa de uma solução. Sim, o Montenegro pode servir como um bom precedente, porque foi uma solução negociada. O Kosovo tem ainda que provar ter potencial para uma economia autossustentável. Diria que, de acordo com esse critério, existem muitas outras entidades não reconhecidas que progrediram bastante nesse sentido. Atualmente, a economia do Kosovo está a sofrer as consequências de não existir uma clara evidência quanto ao estatuto daquela região. Claro que, no momento em que o estatuto do Kosovo ficar definido e existir uma independência, a economia vai ficar muito melhor. Acredito que um Kosovo estável resultará, de facto, com uma solução negociada e não precisa de ser uma entidade independente. Você tem 90% da população do Kosovo que não quer viver num Estado sérvio. E é tudo, tudo. É uma realidade que não podemos mudar. Existem alturas em que uma solução negociada não é simplesmente possível e receio que estejamos numa situação dessas. Eu concordo com isso, mas... Existem estes tipos de situações que são a realidade. Você concordará comigo que todos sabem que os kosovares não querem viver num Estado sérvio. Neste momento, sou um otimista moderado. Os sérvios parecem rejeitar a proposta do representante da ONU que a perspectiva é a independência do Kosovo. Você mencionou realidades no terreno, como a divisão da população, mas existem outros locais na Europa e, para além dela, com situações idênticas. Repare em Nagorno-Karabakh, na composição da população. E você sabe o que está por detrás desse conflito. que é muito diferente do Kosovo, muito diferente. De certa forma, a história, existe uma história diferente. Não inteiramente, mas nesse contexto toda a gente apoia uma solução negociada e essa solução negociada não me parece improvável. Por isso... Bom, no caso do Kosovo, infelizmente, parece pouco provável. Num futuro próximo, concordamos nesse ponto. Bom, então, penso que temos todos que ter paciência para alcançarmos esse objetivo. Porque uma solução diferente não vai funcionar. Pode resultar durante um ou dois anos, não sei durante quanto tempo, mas eventualmente acabará por entrar em colapso. Porque uma solução imposta, você sabe que a história demonstrou isso inúmeras vezes. Parece que os kosovares estão agora em posição de tratar dos seus próprios assuntos. O regresso de pessoas deslocadas apenas será parcial. Também pelo facto de existir interferência. Sabe, foi externo ao Kosovo. Alguns partidos políticos sérvios encorajaram o comportamento extremo dos sérvios do Kosovo. A sua relutância em fazer parte da vida democrática não tem sido construtiva. É rico em recursos, sem dúvida. Mas até agora a prosperidade económica, a relativa prosperidade económica dos albaneses do Kosovo, não ficou com eles, mas, em grande medida, em atividades criminosas. E isso é conhecido. Os refugiados sérvios do Kosovo não puderam regressar mais. Todos nós nos lembramos dos eventos em Mitrovica há alguns anos, os assassínios e as perseguições e, atualmente, a total falta de segurança dos sérvios que vivem no Kosovo. Acho que o plano do representante da ONU é muito bom neste ponto, ao atribuir uma larga autonomia para os sérvios kosovares. E esta atual situação insatisfatória poderá ser trabalhada oferecendo aos sérvios uma grande autonomia nos seus próprios assuntos. É claro que um dos pré-requisitos é a vontade dos próprios sérvios em fazer parte da vida política no Kosovo. Isso é importante. Se não, é uma questão de escolha. Será muito difícil para eles protegerem os próprios direitos. Não existe uma solução clara que alguém do exterior possa oferecer ao Kosovo. Por isso, a única maneira é oferecer recursos diplomáticos, diplomacia internacional, para assistir as partes envolvidas no conflito com o objetivo de chegarem a uma solução. Bom, penso que a situação não é inteiramente nova, porque o representante das Nações Unidas, Marty Atisari, apresentou um plano que conta com um vasto apoio na União Europeia. Acho que se deve dar uma última hipótese às fações para se aproximarem, para modificarem posições e tentar encontrar uma solução negociada. Acho que as coisas devem avançar e que o status quo atual é inaceitável para os kosovars, para os sérvios, para os Balcãs e para a União Europeia. O momento da verdade já está.